Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bismarck Gameplay e está começando mais um vídeo. Galera, estamos aí com a continuação de Days Gone. Você que está chegando agora, já arrasa o like, já se inscreve se você ainda não for inscrito e deixa o seu comentário aí, beleza? Dá essa moral pra gente aí, porque estamos com uma meta de mil inscritos. Com a ajuda de vocês, com a inscrição de vocês, nós vamos bater essa meta muito fácil, beleza? Então galera, estamos aí trazendo o segundo episódio, beleza? Você que não assistiu o episódio anterior a esse aí, é só dar uma conferida aí no canal que o episódio anterior está aí, beleza? Então é isso aí galera, vamos dar continuidade aí, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Tá, vamos lá. Pistas de sobrevivência. Armários de armas oferecem acesso permanente a todas as armas compradas. Armas achadas em campo não podem ser guardadas no armário de armas. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Hum, então, tá, beleza aí na seta. Zero disponível, não tem nada aqui, tem. Aham. Novos itens disponíveis, tá. Besta, boa, boa em situações furtivas. Sua versatilidade aumenta a cada novo dardo que você aprende a criar. A besta tem um tempo de recarga longo. Tá, beleza. É de graça, né? Beleza só. Beleza. Carinha aqui tá ruim, filho. Tomou um tirombaço na perna. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem nada. Beleza, vamos sair fora. Cara, esse jogo aqui tá lindo demais, mano. Tá, vou pegar logo isso aqui. Tá, que isso aqui. Kerosene. Peraí, peraí. Tô cheio já. Molotov. Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. Tá, já tenho um, então... Tá, vou olhar isso aqui tudo, cara, porque... Vamos dar uma analisada. Que isso? Nossa, que susto, maluco. Você tá louco? Tem um negócio ali, ó. Opa, isso aqui. Lírio ocidental. Ah, eu vou levar isso aqui, mano. Não sei pra quê, mas eu vou levar. Mais coisas aqui. Vou pegar tudo, cara. Talvez esse combustível aqui... Dá pra colocar bastante ali na moto. Vamos ver se é isso, cara. Vamos ver se é isso. Não, não é isso não. Beleza, eu tenho que ir naquele ponto lá. Criar dardos. É possível criar dardos de bestas... De besta. Muda de cedro, fornece a madeira e sucata forma a ponta. Combine os itens na roda de sobrevivência. Expandida a categoria besta e criando o dardo. Tá, não tem o material ainda. Mas que saco. Bozer, tá acordado? Tô, Jake. O que foi? Eu acabei de ver alguém andando na surdina perto do esconderijo. Mas que saco. O que ele tá fazendo? Não faço ideia. Eu vou seguir o cara. Ver se tem mais gente andando com ele. Desliga. Eu vou carregar gasosa aqui na mão, cara. Não vou mentir. Não sei se... Não sei se eu posso ficar carregando essa... Essa gasolina aqui, mas eu vou carregar. Não tá nem aí. Caraca, um bichão morto aqui. Tá, tem um cara lá na frente. Eu vou seguir ele. Não deu pra pegar a motoca. Ele ia pegar a motoca, mas não deu. Energia esgotada. Tá, o que que tem aqui? Tomara que não tenha nenhum alarme, né? Ah, tá. Tá no máximo esse... Esse negócio ali. Pista de sobrevivência. Quando tentar usar ataques furtivos, agache com bolinha. Tá, beleza. Isso aí, isso aí já. Marcação furtiva. Alterne o binóculo pra cima e pressione R2 para marcar inimigos. Marcar os inimigos facilita seguir seus movimentos. Inimigos humanos marcados mostrarão seus níveis de atenção. Tá, peraí, peraí. Tá, esse cara aqui. Eu vou pegar esse bichão aqui, não tô nem aí. Opa, tem um negócio aqui? Comer uma mudança de cedro em sucata pra criar darts da besta. Tá, não vou usar isso agora não, cara. Cara, é atirar, mano? Eu tô morrendo de vontade de me meter bala nesses caras. Não vou mentir. Vai ser aqui agora. Tchau. Beleza. Beleza. Esse aqui já foi. Tá, é pra cima, né? E marca. Pra cima. Marcar com R2. Não tá marcando. Tá, eu vou pegar ele na faca mesmo. Tô nem aí. Dei mole. Dei mole, galera. Não era isso, não. Não era isso, não. Calma aí. Agora você vai ter que ficar parado. Calma aí, não. Ai, caraca. Caraca, maluco. Eu esqueci onde que esquiva, mano. Tá, beleza. Pera aí, pera aí. Deixa eu aprender então. Pera aí. Tá, o sangue é pro lado. Deixa eu falar nisso e eu vou fazer logo. Tá, beleza. Vamos no modo furtivo aqui mesmo. Tá. Tá, vou pegar esse cara por trás. Beleza. E esse já foi. Pra abastecer. Tá, esse aqui deve tá cheio. Ah, não. Tá não, tá não. Tá, agora aquele cara ali. Se eu tô cheio já. Beleza. Esse também já era. Hum. Eu fico com isso. Sucato de inventário cheio. Beleza. Tá, cara. Eu... Beleza. O sangue é do lado. Beleza. Será que dá pra criar esse negócio de pista? Não dá. Não dá. Não dá. Tá. Galera, eu tô aprendendo ainda a mecânica desse jogo, beleza? Então, se eu der umas travadas aqui, é justamente porque... Caraca, o maluco é... Você acha que é foda? Deixa ele, a gente consegue. Vixe. Acaba com eles. E agora, maluco? E agora? E agora? Tá, vou mudar de arma aqui que eu não sou nenhum trouxa, né? Aparece aí. Merda. Mas eu vi. Mata ele. Tá, beleza. Deixa ele colocar a cara ali que eu já vou tomar. Tem outro cara aqui, maluco? Cuidado! Esse já era. Vixe. Caraca, maluco. Eu tenho que pegar o jeito disso aqui, mano. Tá. Ela me acertou. Sai, bicho. Caraca, velho. Ah, e essa aqui não tem bala, não? Achei o acampamento. Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa. Era o que a gente tava conversando. Tá na hora de pensar em ir pro norte. Caraca, velho. Eu tenho que pegar o jeito, mano. Depois pensamos em pegar a estrada. Eu vou buscar a minha moto. Desligo. Ah, isso mesmo. Eu tentei dar uma esquiva lá. Aquela hora eu não consegui, mano. Quando tentar usar ataques furtivos, agacha esse com... Ah, eu tinha feito isso. Eu tinha feito isso aqui, mano. Tá, beleza. Vou pegar tudo aqui. Não tô nem aí. Vamos dar mais uma olhada. Ah, ali, ó. Tá cheio já. Será que eu consigo criar remédio? Também eu não consigo... Ah, aqui, ó. Vou brincar logo um monte. Beleza. Eu não vou ficar usando essas... Essas negócios, não. Por quê? Se eu ficar usando muito essas... Essas armas aqui, vai chegar onde eu vou precisar, mano. Esses caras aqui não tem nada pra oferecer, não. Tem. Mais garrafas. Caraca, maluco. Tem bicho por aqui. Não tem, não. Vixe. Olha em cima, mano. Vamos sair fora daqui, hein. Cê é louco. Ah, frenéticos do caralho. Frenéticos são sensíveis à luz... À luz e alimentam-se... Tá, não deu pra ler ali. Tá. Cara, mas por que ele não veio de moto, mano? Ok. Pegar o taco mesmo. Por que ele não veio de moto, velho? Porque tinha uns caras ali na frente? Não deu pra pegar a moto, mano? Vixe. O clima ruim pode afetar capas da divisão e audição dos inimigos. Também pode afetar... Tá, não vou enfrentar esses caras aí, não. Porque... Vou sair fora. Opa. O que é isso? Eu não posso bater de frente com eles, mano. Se não, deu ruim. Onde é que eu tô? Devo estar chegando perto. Será que ele dá pra criar algum... Não. Tá bom, tô cheio. Enquanto... Seguro o índice, seguro ele dois para mirar... Tá. Isso aí a gente já sabe. Eu não sei se essas dicas, cara, ajudam a gente ou... Confundem a gente. Pra mim, tá me confundindo. Vou falar a verdade. Tá. Eu não vou perto. Talvez... Talvez isso aqui seja melhor, hein. Isso aqui é um machadão, hein. Machadão... Tá, peraí. A gente não deixou nada. Ela tem que combinar. Eu só não sei onde... Tá, deixa eu ver as ervas. Eu tenho que... Ah, aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Eu não vou usar isso aqui, não. Vou usar o machadão aqui mesmo, filho. Tenho que achar a minha moto. Quase lá. Caraca, tá sinistro aqui, mano. Eu não sei o que que eu vou enfrentar aqui, cara. Essa é a verdade. Eu não sei o que que eu vou enfrentar aqui, pra falar a verdade, mano. Olha um lá, ó. Não posso dar mole, não. E nem esses carros podem... Não tem nada como sucar. Podem fazer muito barulho, não. Senão... Eu vou sair fora, mano. Não vou ficar pegando essas paradas aí, não. Beleza. A moto ali na frente. Tenho que chegar mais perto. Vamos, gatinha. Onde é que você tá? É aqui. Foi aqui que deixamos ela. Ah, beleza. Aí. Era pra estar aqui, né? Minha moto sumiu. Era pra estar ali. Ah, não sei não, hein. Eu dava um pipoquinho nele. Beleza. Eu só quero a minha moto. Eu não quis nada. Ai. Caralho, beleza. Agora eu vou te matar. Busa, você tá aí? Lodic, achou sua moto? Não. O pessoal do Copeland chegou primeiro. Tô indo pro acampamento dele. Desligo. Beleza. Então foi esse carinha que pegou a nossa moto. Parece, né? Parece. Eita desgrama, velho. Caraca, velho. Merda, mano. Eu não vou chamar esses zumbis pra cá. Eu quero sair fora. Tá, beleza. Vamos sair fora. Vixi. Você é louco, fi. Então eu vou ter que passar lá por cima, mano. Se eu tiver que pegar aqueles caras lá, eu vou ter que pegar por aqui. Pera aí. Acho que eu fiz errado. Acho não. Eu fiz errado. Eu vou ir por cima. Eu não vou ir lá pela frente. Eu não sou nenhum louco. Cara, mas... Eu acho que era por ali, velho. Só que eu vou estar de frente, velho. Tem uma parada aqui, ó. Caraca, mano. Que parada é essa? É, eu vou ter que ir pela frente mesmo. Não tem... Não tem muito o que fazer, não. Eu não queria ir pela frente, não. Pra falar a verdade. Não queria mesmo. Como é que eu aparecer na frente ali, eles vão... Meter bala, fi. E agora? Caraca, velho. O que eu vou fazer, mano? Por ali, ele consegue subir? Por ali, ele consegue subir? Será, velho? Ah, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou... Eu vou ir devagarzinho aqui mesmo. Tem outro aqui pra onde ir. Algum filho da puta roubou a minha moto. Não sei nada sobre isso. Você precisa falar com o Lee. É aqui mesmo. Ok. É, é pra lá que eu vou. Tá, achei que os caras iam meter bala nele. Então, tá beleza, então. Se for... Pô, eu fiquei me escondendo ali, nada a ver. Caraca, isso aqui tá parecendo Far Cry, velho. Essa parte aqui. Cozinha do acampamento. Carne e plantas podem ser recolhidas e entregues às cozinhas dos acampamentos. Para obter confiança e créditos... Para ter confiança e créditos. Tipos diferentes de carne e plantas oferecem prêmios diferentes. É a mesma coisa que o Far Cry, né? Isso é tudo que eu tenho hoje. Tá só isso? Beleza. Caraca, essa chuva aí tá... Tá, osso. Recompensas? Oi, e aí? Entrega de recompensas. As orelhas de frenéticos podem ser recolhidas e entregues aos pagadores de recompensas dos acampamentos. Para obter confianças e créditos. Frenéticos diferentes oferecem prêmios diferentes. Ah, e aí? Tá, vamos vender. Vamos vender tudo logo. Beleza. Bom trabalho. É só o que eu tenho. Tá, vamos ver o que... A gente se vê. Tá, até mais. Oi. E aí? Por que você tá aqui? E aí, Manny? Ei, faz tempo que eu não te vejo. Ou ando ocupado demais. Só no trabalho. Pra ter o que comer. É, vida de acampamento. É, vida de acampamento. Eu li num livro. Zen e a arte de consertar mortes. Barre budista aí, hein? Não tinha muito tempo pra ler naquela época. Saquei. Eu tinha uma oficina em Farwell. Fiz todos os mecânicos lerem. Ser um mecânico exige paz de espírito. Dizia lá. Tente trabalhar de estômago vazio. Ajuda muito. Manny, tô procurando uma moto. Ah, é? Peraí, peraí. Você não vai querer essa aí. Por que não? Essa aí desceu do caminhão. Digo, algum mané largou ela na merda. Toda enferrujada. Tá bem rodada também. O idiota que rodou não sabia nada sobre motos. É mesmo? É isso mesmo. Essa aí tá destruída. Tipo, a gente desmanchou ela. Não tinha nem bomba de combustível. Podíamos usar isso, cara. Bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok. Tipo essa mesmo? Ok, ok, cara. Ok, ok, cara. Quando eu disse idiota, eu tava falando dos idiotas que trouxeram a moto pra cá. Eles não amarraram direito e ela ficou batendo lá atrás e depois... Dick, vamos conversar. Bem estranho. Vocês tiveram os problemas? Sofremos um ataque, ó. Os Reapers, de novo. Já é a segunda vez que vocês aparecem. Alguém disse que estão atrás de vocês? Tá, vou dar uma circulada aqui rapidão. Não há na merda. O povo fala muita bobagem. Garanhão, é. Uma informação demais, Manny. Aqui onde eu sei, não tem nada a dizer na hora de consertar uma moto. Tá, tem um mercador aqui, ó. Lembrei de Resident Evil agora. Mercadores do acampamento. Os mercadores do acampamento vendem ingredientes de criação, armas, munição e suprimentos. Se você tiver créditos e confianças suficientes, níveis mais altos de confiança liberam acesso a novos itens. Compra uma arma e adiciona automaticamente a seu armário de armas. Então tá. Tá, vamos comprar então armas, né? Especial. Ah, boa escolha. Suplementos. Boa escolha. Isso, com certeza. Estamos precisando de... Melhorias. Silenciador. Kit médico. Isso aqui é o que? Munição de pistola. Isso aí vai durar. Beleza. Beleza. Volte sempre. Vou olhar tudo, filho. Quero nem saber. Só que o negócio é que ele anda um pouco devagar aqui dentro, né, cara? É... O Far Cry, ele já deixa a gente mais livre. Deixa a gente andar um pouco mais rápido. Aqui o jogo já força a gente andar um pouco mais devagar. Mas se faltar comida por muitos dias... Bom, você sabe como é. O lago não tá aguentando. A gente pesca bastante truta. O lago ente com a neve derretida. Não sobrou ninguém pra reabastecer os peixes. Uma hora ou outra vai acabar. Igual todo o resto. Eu vim a caçar por aqui com o meu velho. A gente construía esconderijos e colocava sal logo embaixo. Era só atirar. Tinha invernos que a carne era tanta que a gente não conseguia comer tudo. Eu não sabia que isso era legal. Atrair sermos naquela época. Meu velho só tinha uma liga. A Constituição dos Estados Unidos. Ah, se ele pudesse ver a gente agora. América. Terra da liberdade. Isso é verdade. Encontrei o Leon outro dia. Ah, é? Ele ia me trazer um negócio. É mesmo? Caraca, velho. A reação do cara olhando de lado assim. Maneiro. A Tuck disse que ele se mandou. Ninguém sabe dele. Legal demais a reação dele. Caraca. Olha a orelha do cara, mano. Se você achar os longutos dele, traga pra mim. Pra mim, Dick. Se fizer isso... Bom, depois a gente conversa. A moto. E se o pessoal roubou, se o pessoal desmanchou. Resgatou, Dick. Resgatou. Beleza. Vou tentar lembrar disso. Aliás, belo chapéu. O quê? Não, esse aqui. Nunca encoste em mim. Espera aí. O Leon usava um chapéu assim, não? Olha, Cope, eu juro por Deus. Não. Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim. Cope. Merda. O quê? Eu já tô aqui. O que tá rolando? Agora sim, gostei. Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas. Estão morando na torre de rádio ao oeste da montanha O'Leary. É na tua área? Não é, não, mas... Eu cuido deles. É claro que cuida. Tá, vamos ter que... Vamos ter que fazer alguns serviços pra esse cara aqui, mano. É, Cope. Acho que não sobrou ninguém pra pegar nossas armas, né? Vagabundos na montanha. Volte até Manny. Tá, eu vou analisar tudo aqui porque eu quero pegar tudo, mano. Feliz aniversário, Cope. Ah, pelo jeito ele tinha o filho. Pegar tudo. Beleza. Aqui não tem mais nada, né? Show. Vamos descer, vamos sair fora. Ah, agora deixou a gente livre, cara. Era isso que eu... Isso, era isso que eu queria. Porque, pô, tava forçando a gente... Achei que ia deixar a gente andando devagar aqui dentro. Tá igual o Far Cry aqui agora. A gente vai ter que fazer alguns serviços pra... Pra esse cara, esse maluco aí. Ah, vou meter o pé logo. Vou sair fora. Sai fora. Essa parte de mostrar pra onde a gente tem que ir, eu gostei, mano. E aí? Confunde menos. Você tem recompensas, né? Por que você tá aqui? Ei, Dick. Dick. Espera aí. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Eu não sabia, eu juro. Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, man. Eu sei, eu sei. Eu vou te compensar, eu juro. Eu vou te montar uma nova. Você chama essa merda de moto? Eu sei. Não é... Olha, eu vou ficar de olho. Procurar peças. Eu vou te ajudar. Eu juro. Ok, e como fica meu tanque de combustível, Manny? Sabe, aquele que a minha falecida esposa me deu, você também vai arranjar? Nossa, Dick. Foi mal. O cara some da minha frente. Foi mal pela sua... Vagabundos da montanha. Vagabundos da montanha. Missão concluída. Acampamento do lado. Equipado para rodar. 33% objetivo. Eu e o Buzzi não podemos rodar para o norte até eu arrumar a moto e arranjar equipamentos. aqui seria o mapa. Tá, peraí. Eu vou dar uma olhada pra mim. Essa moto aqui eu já posso pegar. Beleza. Basta ser que você conserte e personalize melhor as peças da moto nos mecânicos de acampamento. Sua moto precisa de melhorias. Tá. Ó, caraca, maluco. Motor. Vamos lá no motor, né? Ó, dá uma equipadazinha. Ih, não tem... Acho que não tem dinheiro pra isso não, hein, galera? Não tem dinheiro pra isso. E o nitro? É, a gente não tem dinheiro pra isso. Visual. Vamos ver nas rodas. Farol? É, a gente não tem dinheiro pra isso. Então... Pintura. Ah, isso aqui tem como mudar pelo menos a pintura, ó. Tá, beleza. Vou deixar do jeito que tá. Peraí. Pintura. Tá, tem que tá cheio. Beleza. Cadê a moto que tava aqui agora? Ah, tá. Olha ela aqui. Só dar mais uma olhada. Tá bom, tá bom. Cara. Beleza. Conseguimos uma moto que não é nossa. Conseguimos uma moto que não é nossa, mas vamos lá. É, derrapar. Ao acelerar com a R2, toque bolinha para derrapar. Derrapar nas curvas pode ajudar a manobrar mais rápido. Tá, beleza. Moto perdida. Se tiver perdido a moto, no fundo de um lago, despenhadeiro, abaixo, ou na vastidão da região Farwell, e ainda estiver perto dela, é possível usar o mapa para recuperá-la em um local próximo. Tá, beleza. Procure pelo no mínimo para achar possíveis. Caraca, mano. Eu vou sair. Confere se a montanha está vazia. User, não. Não. Você está com queimaduras de terceiro grau. Fica aí e descanso, ok? Eu vou voltar assim que der. Eu acho que... Ah... Eu acho que... Sei lá. Eu podia... Eu podia tomar alguma coisa melhor. Cara, eu acho que vou ver o que eu consigo achar. Começar a estocar gasolina, cara. Porque... Eu vi ali que tinha tanque ali, né? Sanjong, aqui é o copo. Mas se estiver na torre, o sinal de rádio foi desativado. Eu te pago para consertar. Nem o Nitro instalado. Esses caras, conhece eles porque desativar a rádio Oregon livre parece um assunto pessoal. Pode crer que é pessoal. Eles faziam parte do meu acampamento. Mas pelo jeito, não gostavam das regras de não roubar, estuprar, matar. Bom, talvez eles sejam iguais a mim, de saco cheio de ouvir tuas merdas paranoicas sobre conspiração. Desligo. É isso aí. Ponto de verificação da Nero. Vou achar alguma coisa para o braço do Closer. Caraca, maluco. Os bichos já estão frenéticos ali, literalmente. Eu vou passar devagarzinho aqui. Tem um ali embaixo. Caraca, maluco. Que doideira, velho. Olha o... Você é doido, mano. Estou ouvindo os bichos... Já me viu. Me viu. Tá, eu vou abrir logo esse negócio aqui. Tomara que ele não tenha alarme. Cara, o que eu não estou entendendo ainda é que o objetivo, cara... Ele não... Eu não entendi ainda. Eu cheguei ali. Eu passei por ali. O que é isso? Pede. Acho que não. Estão na minha cola, mano. Estão na minha cola. Estão na minha cola. Eita. O que é isso? Ai, velho. Eu tenho que pegar a mecânica desse jogo, mano. Vem. Beleza. Isso aí. Vem. Próximo. É que não pensa. Eu vou ficar com medo não, maluco. Eu vou ir pra cima mesmo. O negócio de ficar com medinho não é pra mim não. Vai abrir. Tá, eu vou ir pra ali. Pra aquele ponto aqui. Não sei o que que é. Vem. Vem cá. só duas, só. Só duas, só. Ó, tem um facão de corte aqui de grama. Agora que eu precisar, filho. Já vou, já. Tá, o que que é isso? Olha aqui, ó. Beleza. Aí, ó. Agora sim, pô. Beleza. Já vamos, já, chapar. Chapar gasosa aqui, filho. E tchau. Ah, eu precisei de mais. É 100%, cara. Que isso? Pronto. Aí, agora sim, hein. Tum. Beleza. Tá funcionando já. Agora dá pra entrar aqui. Eita. Dá pra entrar, não dá, não? Não. Tá, peraí. Tem que ser três vezes? Será, mano? Ah, já... Será que é mais gasosa, velho? Não, gasosa não é, não. Será que é gasosa, velho? Pra cima? Aí, ó. Ah, eu acho que tinha que ser rápido. Eu acho que tinha que ser rápido, galera. Se devagar ali, não ia, não. Beleza. Isso aqui é a saída, já. Outra saída? É, já vou... Não vou abrir todas as portas, não. Vai que, né? Beleza. Isso ali parece que é o principal. Estamos nos preparando pra evacuar. Fomos informados que todo o trabalho que fizemos aqui foi perda de tempo. Centenas de infectados estão aqui pela rodovia, saindo de Fairway Road. Beleza, é aqui, ó. Não dá pra segurar. Os pontos de controle foram tomados. Estamos recuando. Ok, tô indo. Injetor de Nero. Injetor de Nero pode ser encontrado dentro de unidades médicas móveis de Nero, nos pontos de controle da Nero. Use-os para aumentar permanentemente sua saúde, energia ou foco. Tá, saúde, energia ou foco. Eu acho que eu vou colocar, cara. Pra aumentar a saúde. É, eu acho que eu vou aumentar a saúde mesmo. Aumentar a saúde mesmo. Ou melhor. Beleza. Opa! Armário de armas. Caraca, bem... Bem explicativo. Tá, não tem nada não. Mas será que eu posso deixar alguma coisa aqui? O que é isso? Ah, eu não vou deitar aí, não. Só é pra deitar quando vem assim, mano. Dormir. Use a cama em locais seguros como abrigos para dormir e avançar o tempo. Alguns desafios como infestações podem ser abordados. Dados de forma diferente dependendo da hora do dia. Adicionalmente, o progresso pode ser salvo quando houver uma cena com a próxima. Dormir um pouquinho. Vai. O cara dormiu e agora tá de dia? Pronto pra voltar pra luta. É maneiro demais, mano. Tá louco. Topzera demais. O cara bateu umas fonequinhas ali. Se eu quiser dormir de novo, é só dormir. Ah, aí é bom demais, cara. Leve os criativos até buzzi. Tá, vamos lá. Pega logo minha motoca aqui, antes que não dê aquele monte de frenéticos. Não quero nem saber, filho. Eu vou sair fora. Tá, vamos sair fora. O mapazinho ali tá certo. Não tem nitro a moto. Eita. Caraca, a moto já tá toda ferrada, maluco. Que isso? Tem que parar e consertar, mano. Que isso? Que moto... Você tá louco? Tá, é conserta com bolinha, não é? Isso. Vamos ver o que dá pra fazer. Que doideira. Depois eu vou ver se tem como colocar... Estocar gasolina, né, cara? Que... Eu sei que a gente vai precisar muito aí agora. Só covar aqui e vamos embora. Tá, isso aqui já foi. Ia gastar bala, mas melhor não. Tudo se aproveita. Tá, beleza. Vamos montar na moto. Vamos embora. Vamos sair fora. Tá, beleza. Estamos quase chegando. Aperto. Tá aqui mesmo. Caraca, essa motinha tá arregaçadinha, viu, velho? Tá muito ruim. 66% de gasosa. Cara, eu não vou... Opa, eu vou abastecer logo. Cadê? Eu vi um galão aqui. Eu vou pegar logo ele e vou abastecer a moto. Deixar 100% logo. Olha a motinha dele. Porra, mas por que que ele... Ah, é. Ele foi buscar a dele. Ele foi buscar a dele, mano. Não? Caramba, velho. Cadê? Estava precisando. Caraca, esse barulho aí, maluco. Beleza. Esse barulho. Que estranho, velho. Caraca, que barulho é esse, mano? Opa! Que isso? Sai, bicho. Um lobo, mano. Que doideira. Vamos lá, vamos sair fora. Era ele que tava ali. Depois a gente pega essas... Essas carnes aí, a gente vende. Opa! Tem um negocinho aqui atrás. Vamos levar o remédio pro... Bowser. E aí, Bowser. Eu... Eu achei umas paradas pro seu braço. Não vai tá aí, mano. Bowser. Caraca, mano. Oh, merda. Caralho, Dick. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, não, eu consigo. Vai, deixa eu ver esse braço. Eu consigo. Beleza. Caralho. Só Dick? Valeu, irmão. Olha, eu vou melhorar, ok? Vou ficar bem. Se mandaram. 57%. Galera, esse episódio vai ficar por aqui, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito. Deixa o seu comentário aí, beleza? Estamos aprendendo como controlar o personagem, como controlar a moto, como pegar suprimentos, beleza? Não se esqueça mesmo de deixar o seu like aí e comentar, beleza? Porque com a ajuda de vocês nós vamos conseguir bater aquela meta de mil inscritos muito fácil, beleza? Então vou ficando por aqui e até mais. Valeu, tchau e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.